Conexão Itajubá Conexão Itajubá dá início ao seu Conexão Policial, parte dois, recebendo com grande honra o comandante da décima sétima região de Polícia Militar, Coronel Célio César dos Santos, Coronel, um grande prazer estar aqui com o senhor, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia os ouvintes, os espectadores do programa Conexão Itajubá, é uma honra muito grande pra nós também podermos estar aqui hoje, essa manhã fria, chuvosa, a gente ter a honra de de aqui a ser esse convite seu Otávio e poder trazer um pouquinho da das nossas informações, da nossa experiência aí pra essa pra esse grupo de ouvintes tão seleto que você tem. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo tenente coronel Lucas, bem-vindo ao nosso programa, Lucas William Costa, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem, mais uma vez Otávio, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos que vamos, né? Eu vou começar pedindo uma explicação pro pro coronel Célio, sobre o que que é a região, porque nós quando falamos aqui, a região, ele é comandante da região do sul de Minas, o que que quer dizer isso, comandante? Pois é, pra que todos entendam o que que é uma região de polícia militar, é interessante nós explicarmos, geograficamente, como que a polícia militar, ela está dividida no estado de Minas Gerais. Então, a polícia militar no estado de Minas Gerais, ela se divide em dezenove regiões, que nós chamamos regiões de polícia militar. E essas regiões, dezenove regiões, nós somos a décima sétima região, que é o extremo sul de Minas, como a gente pode geograficamente no mapa observar. E essas regiões divididas em seus batalhões, e a nossa região, a décima sétima, é dividida em quatro batalhões. É o vigésimo batalhão, que tem a sua sede em Pouso Alegre, o quinquagésimo sexto, que é aqui em Tejubá, comandado pelo tenente coronel Lucas, o quinquagésimo sétimo batalhão em São Lourenço, e o quinquagésimo nono batalhão em Extrema. Então, esses quatro batalhões juntos, perfazem a décima sétima região. Então, a grosso modo, podemos dizer que o coronel Célio é o comandante dos quatro batalhões que estão nessa região. É o comando, a região que esses quatro batalhões a formam, né? Então, nós temos a gestão sobre essas quatro unidades. Eu não vou perguntar quantos homens e mulheres que o batalhão abre comandante sobre o seu comando, que essa resposta eu já sei. Aliás, eu já digo até pro ouvinte, olha, ele, o comando não informa quantos homens e mulheres estão, mas são, como é que se diz, né, comandante, são suficientes. Suficientes pra gente continuar oferecendo a segurança de qualidade no extremo sul de Minas. Comandante, o senhor assumiu agora esse, a décima sétima que estava sob o comando de um outro amigo aqui de Itajubá, que comandou Itajubá, que foi o coronel André Colli. E eu lhe pergunto, e agora, comandante, quais são os desafios para o seu comando? Pois é, nós assumimos a região no dia quinze de junho passado e os desafios são muitos. O primeiro desafio é substituir o coronel Colli, né? Como a comunidade de Itajubense conhece muito bem, sabe, da competência, do amor que ele tem à instituição, do tanto que ele cultiva os valores institucionais. Mas também a gente não pode deixar de lado essa a competência dele e a vontade de trabalhar. Então, o maior desafio que eu posso assim dizer é substituí-lo, né? E os demais já são aqueles que nós já esperávamos mesmo, né? Que são aqueles desafios de a gente gerir a polícia militar aqui na décima sétima região diante de tantas dificuldades, né? Tantas dificuldades institucionais que nós temos que adequar a instituição a essas questões, como também dificuldades ainda fora da instituição, que nós podemos dizer assim, que são aqueles fatores intervenientes extra-institucionais, né? É uma legislação mais frouxa quanto a questão da criminalidade, é a migração de pessoas pra nossa região, o próprio desenvolvimento regional, né? O desenvolvimento econômico aqui, ele é um desafio pra segurança pública, porque desenvolvendo, nós temos mais pessoas circulando, nós temos mais bens circulando, mais dinheiro circulando, então os desafios são muitos, eles se apresentam, eles se apresentam como novidade a cada dia. Agora, a gente falando, queria falar um pouquinho sobre a prevenção, a criminalidade, e eu me dirijo ao coronel Lucas. Coronel, muitas turmas do PROERD se formando agora nessas últimas semanas? Sim, todo semestre a gente tem formatura, né, Otávio? Semana passada nós tivemos uma formatura aqui em Itajubá, próximo de mil alunos formando, isso aí na região toda, né? E o PROERD aqui no quinquagésimo sexto batalhão já tá completando aí, se eu não me engano, perto de noventa e sete mil formandos desde a sua, da sua estruturação, quando começou, né, o PROERD aqui. Então, a gente tenta atingir as crianças, né, levando valores, principalmente mostrando o benefício da resistência às drogas, né? Então, eu vi que teve formatura de piranguinho, não foi? Teve, tá tendo nas frações todas nossas aqui. Ah, é? Então, vai, chegam a mil jovens, então, passando, sendo formados agora no PROERD? Quase dois mil. Quase dois mil, olha que maravilha, hein? A unidade toda. E o o o o coronel Lucas, na sua ótica, os resultados do PROERD tem sido muito positivos? Porque a gente também vê um bocado de 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 jovens aí envolvidos, né, com o problema da droga, né? Sim, sim, isso aí é uma questão, questão estrutural e social, né? O Otávio, a gente, a polícia militar, ela tenta plantar, né, a sementinha, é o que a gente fala nas formaturas, né? E e deseja que os pais, principalmente, né, os pais façam o seu o seu papel também. E a gente acredita, sim, acredita que esse trabalho é um trabalho positivo e essa influência, né, que que a gente que a gente passa por pois policial militar tá num ambiente favorável, com o ambiente de escola, né? E a gente vê o carinho que as que as crianças têm com os policiais militares também, então a gente usa essa esse carinho, é e essa receptividade que as crianças, as escolas e as famílias têm para com a polícia militar pra plantar essa sementinha, né? Que é super positiva, né? Falando em em prevenção, o coronel Célio, já tem um apanhado de dos índices de redução da criminalidade aqui na décima sétima região? Otávio, a décima sétima região, ela é uma região, é, no estado, ela se destaca quando nós comparamos em números absolutos pelos números, é, muito baixos de criminalidade. Então, por mais que talvez a população tenha a percepção de que há um aumento dos índices criminais, quando nós trazemos os dados estatísticos, nós percebemos que nós estamos já há alguns anos, desde 2016, numa linha de queda constante. Então, a gente tem números extremamente baixos, esses números extremamente baixos, você é, você diminuir aquilo que é baixo, é complexo. Então, acredito que nós já estamos chegando próximo a uma, é, não tem mais como abaixar. Nós estamos chegando naquilo que é, que é o padrão, que o próprio, nós estamos muito abaixo daquilo que o próprio estado, no seu plano mineiro de desenvolvimento, né? O PMDI, ele estabeleceu como meta. Então, questão de homicídios, por exemplo, Minas Gerais estabeleceu no seu plano mineiro de desenvolvimento, é, dez homicídios para grupo de cem mil habitantes. A nossa região, ela é abaixo de cinco. Nós fechamos o ano passado em 4.7. E esse ano, nós estamos indo praticamente na mesma atuada. É, alguns casos, aí, alguns casos que acontecem, são casos de difícil prevenção, por mais que nós tenhamos a nossa patrulha de violência, as nossas patrulhas de violências domésticas atuando, vez ou outra nós temos, como nós tivemos no final de semana, nesse final de semana agora, lá em Jacutinga, né? Que também faz parte da nossa região, um caso do feminicídio, aí a gente vai buscar o histórico, né? Não era um casal de histórico de acompanhamento da patrulha de violência doméstica. Então, aquilo que assola, que a gente sabe que assola mais a comunidade, é a questão do crime contra o patrimônio. E o crime contra o patrimônio, nós estamos, principalmente quando nós lidamos com furto, nós temos como uma das principais causas, é a legislação frouxa, em que nossos policiais militares, né? Que eu posso, aí hoje aproveito pra fazer uma reverência a todos eles, né? Agradecer o trabalho de todos, em especial, aqui os militares do 56º Batalhão, pelo tanto que eles entregam, é, do seu trabalho. Então, os nossos policiais, eles prendem o indivíduo, a polícia civil não tem outra opção que não seja colocá-lo em liberdade, e esse indivíduo, ele volta e vai delinquir novamente. Então, por isso que nós temos um elevado número de furtos e uma percepção. Aí você me pergunta assim, comandante, mas a comunidade, ela, vez ou outra a gente tá vendo, tá, nos grupos de WhatsApp, tá, é, imagens de indivíduo furtando, cometendo um roubo, tudo. Pois é, quando a gente, essa, essa, hoje, hoje, cada pessoa da comunidade, de posse de um celular, ele é um repórter em potencial. Então, ele tem condição de filmar e de transmitir aquela situação, não só no celular, né, os nossos circuitos de TV hoje, né, grande parte dos estabelecimentos comerciais são monitorados por circuito de câmeras, residência, residência também. Então, essas imagens circulam de uma forma muito rápida e, por outro lado, de uma forma constante, que dá aquela impressão de que hoje acontecem mais crimes, não, que hoje você não, a gente não teria notícia se aquela imagem não fosse vinculada. Então, né, a gente tá aqui no, nessa região da cidade. Do outro lado da cidade aconteceria um furto, que se aquela imagem não fosse vinculada, quem está aqui desse lado da cidade nem tomaria conhecimento disso. E a gente tem também alguns órgãos de imprensa que eles acabam por replicar aquela, aquelas, aquelas imagens, talvez dois, três dias anteriores e dá aquela ideia de que o fato tá acontecendo novamente. Isso aí é, não é, não é problema, não é crítica, jamais a imprensa, eu acho que a imprensa, ela tem um, um papel potencial muito grande que abre pra nós a oportunidade de vir, de explicar, de justificar e também de trazer como o sergento Henrique tava aqui trazendo as informações, trazendo, educando a comunidade, né, trazendo essa, essa ideia aí e, e, e essas informações que a gente pode, como que a comunidade pode contribuir conosco. O, já tem aqui uma questão do ouvinte, nós tava falando sobre o Proerd, né, capitão, o coronel Lucas, eh, quem fala aqui é o Antônio Mauro, obrigado Antônio Mauro, bom dia, Otávio, bom dia, coronéis, como o senhor vê essa tendência do governo em liberar o uso da droga com limitações, deve aumentar a criminalidade, coronel Sérgio? É, fique claro, né, que, eh, foi o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do judiciário, então, a gente não, não nota ali, não, eu não sei qual foi a origem da ação, mas ela não partiu do governo, então a gente tem que fazer, esclarecer, eh, esta informação. Otávio, eh, é algo que a gente ainda não sabe qual o reflexo que isso trará. Então, né, se eu falar, ah, vai aumentar, vai não, eu vou tá partindo de algo do meu achismo, né? Certo é que a o usuário, ele vai comprar, ele não vai achar isso na farmácia, né? Como agora de manhã um amigo meu me falou, né? O usuário não vai comprar isso na farmácia, né? Nem no supermercado. Nem no supermercado, por enquanto, mas a gente sabe, né, que ele vai ter que comprar de alguém que vende de forma ilícita, então é algo assim que eu, como cidadão, ainda não consegui conceber, né? Como que isso daí, e como policial militar, eu não consigo ainda te, eh, precisar qual impacto que isso vai ter na questão da criminalidade, mas eu já, eu, eu, como cidadão, eu tenho certeza que para a sociedade é algo muito maléfico. É, o, ainda vou falando da redução da criminalidade, das ações de prevenção, eh, coronel Lucas, nós tivemos aqui, temos visto treinamento de cães, eh, do batalhão, aqui, na, nas instalações da Panorama, e esses cães vão, estão sendo treinados pra que tipo de ação? Eh, Otávio, a gente tem, nós temos o canil nosso ali no, no batalhão, né? Atualmente o plantel de dois cães e eles são utilizados para, para encontrar drogas, né? Drogas, armas, eh, mas o foco é realmente drogas ilícitas. E esse treinamento, Otávio, ele geralmente, ele já tem, todo turno ele é feito, né? Com os cães. E a gente resolveu tirar os cães um pouco do batalhão, porque eles já estavam acostumando, ou acostumados com aquele ambiente. Então, nós estamos trazendo ele aqui pra panorama, né? Pra, pra via de acesso aqui. A gente tá levando ele pro Horto, que é atrás ali do batalhão, né? Pra, pra eles se habituarem com, com um local de mata. Eh, estamos usando aí algumas, eh, parcerias com empresas de ônibus também, que é uma, é uma função importante nossa, principalmente pra ser usada em rodovias, rodoviárias, em operações junto com a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia, eh, Federal, a gente apoia também aqui na área do, do quinquagésimo sétimo batalhão. Então, eh, é mais pra dar novos estímulos aos cães. E, quantos cães são? Dois. Tem dois cães, né? Bom, o, o Marcílio tá mandando, eh, mandando aqui uma mensagem, eh, ele informa o seguinte, bom dia, bom trabalho, vocês são muito importantes pra toda comunidade. Ele comenta aqui, coronel Célio, não pode vender, não pode cultivar, mas pode portar. É difícil de entender, falando sobre as drogas. Também tem essa dificuldade. Não é? Obrigado, viu, Marcílio. Ainda tá meio nebuloso essa questão. E a última questão que eu gostaria de tratar, coronel, foi uma dedicação muito grande do coronel Colli na época, o trabalho com, sobre, eh, com as fronteiras. Essa, essa, essa parceria que o, a região, a décima sétima região tem com os batalhões de fronteira. Como é que isso tá, tá funcionando? Porque a única forma disso aqui tá seguro em relação às outras regiões é que tenha uma vigilância de fronteira forte, porque aqui nós estamos aí no meio do caminho divisa com o Rio e São Paulo, né? Ô, Otávio, eh, dentre os legados que o coronel Colli nos deixou, é, ele, essa integração com outros órgãos. E dentre vários órgãos que ele promoveu essa integração, as polícias militares do Rio de Janeiro e de São Paulo, que, cujas, as unidades fazem divisa com a nossa região. E nós já estamos há mais de um ano promovendo acertos de, entre os gestores dessas regiões, né? Na parte de Minas Gerais, na parte de São Paulo e justamente ajustando a que as ações, nós já tivemos ações práticas, ações operacionais, mas nós queremos agora, o nosso passo agora é partir para ações operacionais de formas constantes e perenes, de forma que nós tenhamos eh, atuações já pré-estabelecidas vou te dar um exemplo, aconteceu um veículo foi furtado aqui em Itajubá. A gente sabe que grande parte dos veículos são furtados, são roubados aqui em Itajubá ou na área do Quinquagés, esse batalhão, o destino final dele é o Vale do Paraíba, né? Nós já sabemos disso. Nós tivemos inclusive o caso de um veículo que foi em Paraisópolis, na zona rural de Paraisópolis, esse final de semana, né? De sábado pra domingo, em que os nossos militares já tomaram pé do de que veículo que era, do tipo de veículo, já comunicaram, aí eu já tô te falando de uma ação operacional, já comunicaram com o Estado de São Paulo, a Polícia Militar de Estado de São Paulo, em São José dos Campos, já conseguiu fazer abordagem a prisão dos indivíduos, apreensão das armas de fogo e também uma recuperação do material que havia que havia sido subtraído de um casal de turistas que estava na região de Paraisópolis, Gonçalves, naquela região. Isso foi agora? Foi esse final de semana. Então foi assim, já é fruto, né? Não adianta nada eu fazer, ah, a gente tá aqui, os comandantes reunirem se eu não conseguir entregar pra ponta da linha algo concreto, algo operacional que a gente fala. E essa atuação operacional, esse fato em específico, eu já trouxe um resultado concreto, positivo, de resposta pra comunidade. Aquele casal de turistas que foi vitimado graças a essa integração e a integração, ela partiu de cima e já tá na base das instituições, nós tivemos a satisfação de termos a resposta imediata a esse delito que aconteceu. Olha, parabéns, né? Isso aí, ou seja, coronel Lucas, só vem reafirmar e reforçar que nós, de fato, estamos aqui numa região com índice de criminalidade, crimes violentos principalmente, muito reduzida, né? E o desafio de manter, como o coronel Célio já falou, né? Manter índice baixo é complicado, né? É muito trabalho, Otávio, realmente muito trabalho e contando com com as outras instituições, né? Essa sinergia, que eu acho que é é essencial, né? Hoje em dia o crime não tem divisas, né? Então a gente também não pode não pode se limitar aos as divisas de estado, divisas de batalhão e assim e assim sequentemente. Falando de divisa, coronel Lucas, o o sargento Aluís Henrique já tinha anunciado aqui no na primeira parte do programa que nessa segunda-feira começa as a operação Férias Seguras. Essa operação vai ser realizada também dentro do município que ele colocou a parte da rodovia e aqui dentro também tem vai ter esse tipo de operação? Também, também não só no trânsito, né? A gente é intensifica principalmente aqui em Itajubá. Nós intensificamos o patrulhamento em locais residenciais principalmente, né? As pessoas viajam, repúblicas, né? A gente tem um trabalho também de dessa intensificação de eh do patrulhamento fazendo o patrulhamento preventivo prevenir as furtos, né? Principalmente porque as pessoas saem de casa, deixam os seus pertences ali, a residência vulnerável. Então a gente tem esse trabalho, todas as férias a gente a gente faz isso aí. Faz esse reforço, né? Sim. Coronel Célio, mais alguma mensagem pra população de Itajubá e da região que tá na nossa audiência? Otávio, mais uma vez uma mensagem de agradecimento, né? A Rádio Panorama, a você especial por ter nos aberto, por ter nos convidado, né? E nos ter aberto esse momento de poder vir aqui e trazer a a a as nossa mensagem a população Itajubense de toda a região do Vale do Paraíba, a gente sabemos do alcance da Rádio Panorama e nos colocamos à disposição, estamos sempre atentos às questões da criminalidade aqui na área do quinquagésimo sexto batalhão, conhecemos, confiamos no trabalho do Coronel Lucas, do Major Saraiva, dos oficiais e de todos os militares que aqui que aqui trabalham, né? Sabemos da competência e a competência deles pode ser mensurada e aferida e atestada pelos baixíssimos índices que nós temos aqui na área do quinquagésimo sexto batalhão, diga-se de passagem, é uma das unidades que mais se destaca no estado de Minas Gerais no quesito baixos índices de criminalidade. Então aproveito mais uma vez agradecendo a comunidade e parabenizando a toda a tropa do quinquagésimo sexto batalhão. Coronel Zélio, muito obrigado por ter vindo nosso programa, eu sei da dificuldade que é para um comandante de uma região estar se deslocando e ter concedido essa entrevista para nós, agradeço imensamente, uma honra tê-lo aqui. Coronel Lucas, muito obrigado por ter vindo, porque eu sei também que a sua agenda é sempre lotada e ter acompanhado coronel Zélio nessa entrevista. Obrigado e até breve. E até breve, coronel Zélio. Até breve, Otávio. Talvez a próxima agora é na Imposto Alegre, viu? Provavelmente, coronel Lucas. Até mais, Otávio, obrigado, viu? Um grande abraço, conversamos e contem sempre com os microfones aqui da Panorama, porque a nossa parceria com a Polícia Militar já é antiga e sempre muito forte. Olha aqui, ó, isso aqui até emociona. Muito, muito obrigado pela entrevista, tá agradecendo aqui o o internauta no WhatsApp. Vocês são nota dez, tá aí. Obrigado. É o conceito que a população, que o ouvinte da Panorama tem da nossa Polícia Militar. Conversamos aqui com o comandante da décima sétima região de Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Zélio César dos Santos, Juntamente com o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Lucas William Souza, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.